Presta atenção, ouça o que eu digo Mulher insatisfeita é um perigo Aê, a gente desbloqueou o vídeo seguinte Então vambora botar a meta pra esse aqui 30 mil likes E aí, vai encarar? Já começa dando like pra desbloquear o próximo Que o próximo vai ser bombástico também Mas vamos falar desse de hoje? Me pega de jeito ou não pega? Lembra dessa música? Pois é, só não lembrava do videoclipe, meu amor Porque vai ser comédia esse programa Porque eu não sei o que eu tinha no corpo Quando eu gravei esse videoclipe Na verdade, eu não sei se vocês lembram Mas era um DVD E esse DVD contava uma historinha Parte animação, parte videoclipe E a gente separou o trechinho de me pega de jeito Pra gente relembrar hoje Vamos a isso Olha aquele aqui no seu carrão Descapotável, como diz meu marido Ai, uma laminha Sujou, vou lavar A gente fecha a capota, né? Porque tá fechado E eu começo a minha ação Gente, eu não tô com uma cara de Maria do Bairro Lembra da Maria do Bairro? Marimar Eu via muito a SBT Não falei, esse videoclipe é de 2003, é isso ou 6? 2006 Videoclipe de 2000, isso quer dizer Ao invés do tempo vir passando E a gente melhorando, né? A gente vai fazendo uns troços A gente vai ficando louca A gente vai achando que a gente pode fazer o que a gente quer Olha eu Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Desculpa, meu bem Não gosto de garoto Eu gosto é de homem Você viu aquela chamada que eu trago pra mim? Eu falo assim Gosto é de homem Eu trago pra mim Você viu? Tipo Pra você tá certo do que eu tô falando Eu gosto é de homem Eu tô com um pouco de ódio nesse videoclipe Tô sentindo isso um pouco Olha o olhar Olha, peguei uma reta e fui Comecei Jesus, isso é muito profissa Você lavar o carro assim, ó Você é profissional nível master, meu amor Nunca você lavou o seu carro de costas Eu lavei Olha Eu tinha uma tatuagem de leão nas costas Dá pra ver aqui Tirei o leão, gente Se eu te contar que eu fiz esse leão Com 14 anos Com 14 anos Ó, leão Era um leão com a coroa de Jesus Cristo Só que ele nunca teve esse conceito Porque ele nunca apareceu Jesus nem um leão Engraçado Eu não sei o que eu fiz nas minhas costas Entendeu? E aí eu te escondi Eu botei aquela Ai, que corretuco? Gente, é microfone É sutiã de pós-cirúrgica É muita coisa pra tirar Pra mostrar pra vocês Vocês conhecem A tatuagem vai até tá aqui, ó Pra vocês verem Olha que linda Viu? Tatuagem bonita agora Cobri isso Fiz com 14 anos, gente Por isso que agora é proibido Você não pode mais tatuar teu corpo com essa idade Você não tem noção do que você quer Quantos outros você também não vai ter A gente nunca tem Depois a gente quer sempre mudar Ô vida é essa E a gente segue na higiene do carro Só na frente Só no capu Babu! Eu acabei de jogar o balde no carro, Babu! Babu, o que que era eu, Babu? O que que era? Eu fiquei de costas e ó O lançamento Babu até saiu de cena Com vergonha de mim Babu até saiu de casa Babu, não me abandona, Babu! Foi só um clipe A minha vida mudou depois disso Eu juro pra você Vamos continuar E eu desço escorregando no capu Pezinho levantado Porque isso dá uma sensualidade, né? Você ponta do pé Você levanta pra trás Eu sensualizo Ai, olha A felicidade Tava frio nesse dia, gente Tava muito frio Garota da camiseta Nossa, esse jato doeu Eu lembro Ardeu aqui, ó Porque tá forte Olha isso Jesus Eu pausei no momento horroroso Eu me embolei De uma tal maneira na mangueira Olha isso aqui Eu me embolo na mangueira Ai eu vou me desembolar, ó Eu dou uma desembolada assim Na mangueira e sigo Sigo meu rumo Gente, que peitinho bonito, né filha? Olha, olha esse close Sem uma queda Sem um sutiã Olha, todo no esquema Sabia, amor, que eu tava toda gostosa? Lembra sim 2006 isso aqui Tá? Você lembra aí muito bem Porque naquela época a gente mexia nisso A gente usava bem esse peito Pois vamos usar mais Usamos outro Porque eu fui mudando Ao longo dos filhos Eu fui mudando de peito Agora eu tenho outro peito Entendeu? Tava bom isso aqui E tava frio É evidente Bem evidente que tava frio Olha eu Dou uma jogada assim de água Olha Me pega de jeito ou não pega Faz direito ou não faz Não sabe brincar, não brincar Feijão Não, eu tava com muita raiva nesse dia Amor, você me irritou muito nesse dia Porque eu tava assim Me pega de jeito ou não pega Ou faz direito ou não faz Não sabe brincar, não brincar Feijão com arroz Eu não quero mais Tava uma coisa assim, ódio Uma música que era pra estar na alegria E aqui nota-se que eu precisava operar o nariz mesmo Tá bem evidente isso pra vocês Desde aquela época Não sabe brincar, não brincar Feijão com arroz Dá um sabãozinho aqui, ó Oi? Agora eu me molhei de vez Agora virou uma salada isso aqui Olha, gente Um bico de peito gritando Como é que isso foi ao ar? O YouTube vai bloquear isso aqui, gente Um bico de peito não bloqueia, Hugo? Bloqueia, gente Vamos ter que botar um coração no bico do peito Eu não quero bloquear esse vídeo Já monetizar a gente sabe que não monetiza Ô, monetiza um bico de peito O que você acha? Não monetiza, gente Gente, a esponja passou aqui, né? Que higiene Eu lavei o carro inteiro Aí eu pego a esponja e trago pra minha fuça E faço assim Eu lavei o capu Por quê? Eu não sei porquê, gente Olha Olha Viu que a minha perna deu uma abertura boa? Olha, gente Isso é alongamento, meu amor Pé vai aqui, ó Pá Nossa Eu precisava bater A criatura Mas você sabe que o projeto Baba Baby Já trabalhava nessa época, né? Tá bonito Eu vi que eu dei um shot assim, ó Deu um Deu uma festa junina aqui no meu pé, ó Sabe? Ó, ó Deu Tá, Kelly, já deu Eu já devia estar cansada aí, gente Eu já não devia estar aguentando Eu lembro que tinha uns caras do lado de fora, assim Que estavam mexendo no gerador, né? Que tinha uma puta de uma estrutura nesse videoclipe Foi uma estrutura bem legal Foram dois dias de gravação Um tempo integral E aí os caras estavam do lado de fora, assim Segurando o gerador E eles ficavam assim, ó Cara, nada funcionou naquele momento Só ficavam assim, ó Então eu achava que eu tava arrasando mesmo Eu valei muito nesse dia Valei muito O cabelo é laranja, né? Eu acho que era mó Ai, o pé, gente O pé veio sensualizando lá do canto Você deu uma voadora e veio pra trás também Eu vou escorregar no capu do carro Por que que isso aconteceu comigo? Acabou, gente Ele acaba assim do nada Ele deu um pá Acabou Acabou, gente Você lembra disso, Hugo? Desse videoclipe? Lembra? Lembro O que que você achou de mim nessa época, Hugo? Seja real Fala a verdade Maravilhosa Filha da puta Mas, gente Mas tem isso Cada momento é um momento na vida A gente não pode se envergonhar Do que passou na nossa vida Curtiram o vídeo? Já chegamos nos 30 mil likes? Não, porque se não chegar Não desbloqueie o próximo E aí? Como é que a gente fica? Eu tô louca pra mostrar pra vocês O react do próximo Esse próximo tem muita história Eu tenho certeza Que todos vocês lembram Quem foi fã, quem não foi fã Quem só passou assim de relance Quem nem sabia que eu cantava Mas brotou aqui no canal Sabe e conhece essa música Ela foi um grande Um dos grandes sucessos Que eu tive na minha vida Dá só um bisu no que vem no próximo Ah, deu vontade de dar like Então vambora Vamos completar Vamos chegar a 30 mil Chegando em 30 mil O próximo desbloqueia E a gente se encontra lá Beijinho